Senhoras e senhores, numa tentativa intelectual de desafiar a morte nunca vista antes... O grande gozo recitará Shakespeare, pendurado a 3 metros de altura pelo nariz por um boá de plumas... Senhoras e senhores, o grande gozo... O mercador de Veneza, ato primeiro, primeira cena, o Antônio fala... Oh céus, já não sei porque triste estou, estou cansado... Tu sa-a-a-a-a-a-ti!